Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de 10% das crianças do Pará são vítimas de trabalho infantil. Pesquisa do Propaz aponta aumento de 177% de casos de violência contra a mulher. Cuidados para evitar micoses e infecções na pele. Comissão Episcopal para a Juventude da CNBB realiza encontros de jovens em Belém. Saiba como as mangueiras chegaram à capital paraense. E no quadro de direitos vamos falar sobre a compra e venda pela internet. Hoje é quarta-feira, 15 de julho, que o Nazaré Notícias já está no ar. Ontem falamos aqui sobre as implicações sociais da redução da maioridade penal. Hoje começaremos o Nazaré Notícias falando da violação do direito de crianças e adolescentes. Um estudo realizado pelo DIEESE que envolve crianças e adolescentes entre 5 a 17 anos aqui no Pará aponta que mais de 10% são vítimas de trabalho infantil. De acordo com a pesquisa realizada pelo DIEESE em todo o país, a população entre 5 e 17 anos é superior a 42 milhões de crianças e adolescentes. Desse total, 8% estão trabalhando. São 3 milhões, 188 mil crianças e adolescentes no Brasil que trocam a educação pelo trabalho precoce. Mas também deve-se observar que desses 3 milhões, 188 mil, 2 milhões e meio de adolescentes a partir dos 14 anos até os 17 anos de idade. Ou seja, são adolescentes que pela Constituição brasileira deveriam estar recebendo educação e formação profissional através dos programas de aprendizagem. É muito importante que os governos federal, estadual e municipais prestem atenção a essa necessidade de assegurar atividades de aprendizagem a adolescentes a partir dos 14 anos de idade como uma etapa complementar à sua educação. Na região norte, residem mais de 4 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos. Desse total, 9,65% estão trabalhando, sendo 4,95% de 5 a 9 anos, 35,39% de 10 a 14 anos e 59,66% de 15 a 17 anos. Em toda a região norte, crianças com idade entre 5 e 14 anos estão ocupadas e somam 173.685, que correspondem a mais de 19% do total de crianças da mesma faixa etária que estão ocupadas em todo o Brasil. A sociedade precisa se engajar, se mobilizar, precisa se comprometer com o objetivo do combate ao trabalho infantil, precisa denunciar as situações de exploração do trabalho infantil, seja denunciando a fiscalização do trabalho, ao Ministério Público e mesmo aos tribunais do trabalho, aos tribunais de justiça, levar a sua denúncia e colaborar efetivamente para que essa situação termine. No Pará, a população de 5 a 17 anos de idade soma 2,089,087 pessoas, sendo que mais de 200 mil estão ocupadas. Mais de 12 mil crianças com idade entre 5 e 9 anos trabalham, o que representa 60% da faixa etária em toda a região norte. Com idade entre 10 e 14 anos, são 81.781 crianças e adolescentes, cerca de 53% em relação a todas as crianças e adolescentes com a mesma faixa etária na região. Os adolescentes entre 15 e 17 anos, que são vítimas do trabalho infantil no Pará, somam 128.166 pessoas, o equivalente a 49,9% de todos os adolescentes com a mesma idade no norte. Os dados são aproximados, pois há uma forma de trabalho infantil que pouco se vê. É o trabalho doméstico, que explora crianças e adolescentes em todo o estado do Pará. O trabalho infantil doméstico é uma das piores formas de trabalho infantil. Não é admissível, ninguém está fazendo bem se traz uma criança do interior para ficar na sua casa e exercer tarefas domésticas. As crianças e adolescentes têm direito a estudar e, a partir dos 14 anos, receber uma formação profissional numa instituição especializada. Os números assustam, mas também dão coragem para que uma série de ações aconteçam a fim de erradicar o trabalho infantil. Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado a juíza Zuila Dutra, ela que é juíza da 5ª Vara do Trabalho de Belém e também membro da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho. Doutora, muito obrigada por conversar conosco. O tribunal atua muito de forma preventiva com relação ao trabalho infantil. Na verdade, o Tribunal Superior do Trabalho criou uma comissão nacional no ano de 2012 com o objetivo de contribuir, dentro da sua responsabilidade social, contribuir com a erradicação do trabalho infantil, já que o Brasil assumiu um compromisso com a comunidade internacional, com a OIT, de erradicar o trabalho infantil até 2020. E no ano de 2014, no ano passado, todos os 24 tribunais regionais do trabalho criaram a sua comissão localizada. Esta comissão, ela promove ações concretas dentro da área de jurisdição do tribunal, que no nosso caso, engloba os estados do Pará e do Amapá. Agora o Brasil tem como meta erradicar as piores formas de trabalho infantil até 2016 e até 2020, toda e qualquer forma. Que tipo de ações estão sendo desenvolvidas nesse sentido, doutora? Ações de conscientização, porque a sociedade, grande parte, ainda aceita o trabalho infantil como algo natural, como algo que ajuda na formação da criança. Muitos dizem que é melhor trabalhar do que ficar na rua, é melhor trabalhar do que estar roubando. Na verdade, o trabalho não é alternativa para esses ilícitos. A alternativa é a convivência com a família, é o estar na escola de qualidade e de preferência em tempo integral, é o brincar com outras crianças, é a vivência do lúdico, São essas coisas que vão contribuir para a formação da personalidade da criança, para a formação do ser humano para conviver em sociedade. Por exemplo, nós estamos com um programa de profissionalização do adolescente, que é colocar o adolescente em escola de aprendizagem. No nosso programa, nós já selecionamos 50 adolescentes, 25 já iniciaram esse treinamento, para que ele seja profissionalizado, isso é um direito do adolescente, a profissionalização dentro da lei da aprendizagem. Nós estamos também, ainda no âmbito regional, promovendo uma pesquisa para conhecer o trabalho infantil no olhar das crianças e dos adolescentes. Agora o Tribunal do Trabalho atua, a Justiça do Trabalho atua de forma preventiva, eu tenho aqui em mãos alguns panfletos que vocês distribuem, que falam sobre o trabalho doméstico, que infelizmente é uma realidade muito presente no estado do Pará, falam sobre as perguntas mais frequentes acerca do trabalho, mas também vocês atuam com parcerias, de modo a englobar, de modo a que todo mundo possa acrescentar e possa somar nessa luta. Sim. Por que nós optamos por trabalhar com parcerias? Porque cada órgão, cada instituição, cada pessoa que já trabalha, que já abraçou essa causa, ela tem os seus limites. Então, a gente tem um provérbio até que diz, a união faz a força, não é? É um provérbio que vem dos nossos ancestrais, tudo. E, realmente, se nós unirmos todas essas forças, o nosso universo de atuação será amplificado. Então, por isso nós optamos por fazer parcerias, porque a gente se fortalece mais ainda. Doutora, muito obrigada por suas informações. É importante, então, fazer valer o direito das crianças e dos adolescentes e erradicar esse mal, como a doutora acabou de falar para a gente. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Rio Branco, no Acre, ainda se recupera da maior enchente da história do município. E o prefeito Marcos Alexandre esteve nesta terça-feira com o ministro da Integração Nacional em Brasília para reforçar o pedido de R$ 16,9 milhões, recurso que deve ser usado na manutenção da infraestrutura da cidade. No início de março deste ano, o Rio Acre atingiu a marca de 18 metros e 40 centímetros e desabrigou mais de 10 mil pessoas em 53 bairros. E ainda falando sobre o Acre, quase um mês em greve, os trabalhadores em educação não pretendem voltar ao trabalho. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores e Educação do Estado, a greve deve durar ao menos até setembro, data em que o governo estadual estabeleceu para apresentar uma proposta de reajuste aos servidores. Para quem busca um emprego público, a Prefeitura de São Domingos do Araguaia abriu concurso público para vagas efetivas. Tamela Almeida tem mais informações. Serão ofertadas 128 vagas efetivas para os cargos de nível fundamental, médio e superior. As inscrições vão até o dia 17 de agosto através do site www.portalfadesp.org.br. Entre os cargos disponíveis no concurso estão auxiliar de serviços gerais e agente de combate a endemias para nível fundamental, agente de trânsito e auxiliar administrativo para os cargos de nível médio e assistente social, educacional e enfermeiro para os cargos de nível superior. As demais vagas também podem ser acessadas através do portal da FADESP. A aplicação de provas será no dia 30 de agosto. Tamela Almeida, Aparo, Nazaré Notícias. E agora vamos falar sobre um assunto recorrente de violência. Uma pesquisa divulgada pelo Propax apontou que o número de agressões sofridas por mulheres aumentou 177% se comparado com o ano de 2012. Segundo a pesquisa da Fundação Propax, quase 41% das mulheres na faixa de 30 a 41 anos são vítimas de agressões, que muitas vezes partem do companheiro ou ex-marido. Quando a vítima procura ajuda, outros problemas, além da agressão, são identificados. Quando você fala de violência contra mulheres, violência doméstica, você está falando de uma situação muito mais ampla, porque você está falando de uma violência que tem relação com um companheiro, que tem crianças envolvidas, que tem patrimônio envolvido, que tem uma série de fatores que estão ali em rede entrelaçados. Então, para nós, quando chega uma mulher dentro da unidade, ela é simplesmente o começo de uma série de demandas, porque ela vem trazendo uma situação pontual, que muitas vezes é o fim de um processo que não deu certo, de anos de convivência, de violências múltiplas que ela já vem sofrendo há muito tempo. Comparando o ano de 2012 ao ano de 2014, é possível anotar um aumento de 177% no número de atendimentos, que passou de 1.633 para 4.518. A violência física lidera o ranking das ocorrências com 31,9%. Segundo esta psicóloga, o alto número de ocorrências se deve à falta de respeito entre as pessoas. É como se essa mulher tornasse um objeto, ela fosse coisificada. Então, é meu desejo, é minha vontade. Então, se ela tem um desejo que não é o mesmo do meu, que é, não quero mais, não gosto mais dessa relação, não aguento mais permanecer nisso, não é permitido. E aí, eu, senhor soberano, né, o ser masculino, sou capaz de tudo, inclusive da agressão física. Além da agressão física, a pesquisa também identificou a violência psicológica, que registra 26,3% das ocorrências, violência moral com 13,2% e violência sexual com 3,4%. Para atender as vítimas de agressões, o Propaz Mulher realiza projetos em suas unidades. Nós estamos atrelados a um projeto dentro da fundação, que é o Propaz Integrado, que entende o atendimento de uma forma sistemática. Existe um fluxo, ela entra, chega, é recepcionada pela assistente social, que faz a acolhida, vai fazer os encaminhamentos internos e externos, ela é direcionada para a DEAN, ela é direcionada para a perícia, para que ela possa ter as etapas cumpridas, ela fica sendo acompanhada posteriormente por nós da psicologia, junto com o serviço social, para que ela possa ter um acompanhamento, para se fortalecer durante essas etapas do processo, e para que ela possa trabalhar as possibilidades e as potencialidades que ela tem. A denúncia é um passo importante para combater a violência contra a mulher. Quando você diz a denúncia, para nós é o registro do boletim de ocorrência. Isto dentro do serviço é o primeiro passo. É a porta, ela é acolhida, mas no sentido legal do eixo de responsabilização é o primeiro passo. Então, a partir do momento em que se dá a entrada nisto, ela fica sendo acompanhada pelo setor psicosocial. Por quê? Ela vai ter que retornar para fazer a escuta junto com a sua testemunha. Ele vai ser chamado para também ser ouvido junto com a testemunha. E seguem-se os desdobramentos do que rege a rotina da polícia. Mas, enquanto isto, ela fica sendo acompanhada por nós. Por quê? Muitas mulheres estão passando por uma situação de violência e não conseguem se dar conta. Não conseguem perceber que elas estão sendo vítimas de violência. No ano passado, o comércio eletrônico teve crescimento de quase 26% em relação ao ano anterior. A compra e venda pela internet já é opção de muitas pessoas e hoje abordaremos este assunto. Patrícia Nascimento conversa com o advogado Paulo Barradas para saber como funciona este comércio e quais os direitos dos consumidores. Bom, como todos já sabem, a internet faz parte do dia a dia, do cotidiano, de todo mundo. Principalmente agora nas relações comerciais. Você precisa de um objeto, precisa de um livro, precisa de algo que você não encontraria na sua cidade. Você recorre sempre à internet, não é, doutor Paulo, para fazer uma compra. Mas é preciso saber, é seguro? Pois é, a internet é um meio novo e como tudo que é novo, se for bem utilizado, vai agilizar muito. Se for mal utilizado, vai complicar tudo. Então, ela deve ser utilizada com cuidado, com muito cuidado. E quais são os cuidados? Primeiro, a relação de consumo, seja ela pela internet ou qualquer meio, ela se inicia muito antes da compra ou do contrato. Ela tem um período pré-contratual. A propaganda já estabelece uma relação de consumo. Quando o fornecedor oferece um produto, oferece um preço, ele já está ali fazendo uma promessa que o vincula a esta promessa. Nós temos grandes problemas na propaganda que é considerada, na publicidade que é considerada enganosa ou abusiva. Por exemplo, e é facilmente, a gente localiza isso facilmente, propaganda de carros, que oferecem carros com preços maravilhosos, promoções e prestações legais. Aí aparece um monte de letrinha no comercial, que é rápido assim, que aparece e desaparece, que não dá para a gente ler absolutamente nada. É ali que estão embutidas as armadilhas. E toda vez que se questiona, a empresa diz, não, mas eu falei no comercial lá que as condições eram assim, assadas, inclusive. Então, a propaganda, ela já é a primeira promessa, ela já é o primeiro vínculo. Então, deve a pessoa que vai adquirir pela internet, pelo meio eletrônico, fazer cópia da propaganda, do que está sendo anunciado. Porque aquilo ali vincula a contratação. A partir daí, quando eu vou contratar, quando eu vou comprar, quando eu vou fazer o pedido, vou fazer o pagamento, eu devo imprimir todas as folhas, todos os passos, para comprovar que eu fiz aquela contratação, que me foi oferecido daquela forma e que eu aqueci, e assim nós avençamos. Então, tudo isso impresso. Por quê? Porque a partir do momento que eu contratei, que aquela tela sumiu, vai ficar mais difícil para o consumidor resgatar. Não estou dizendo que não haja esse resgate. É possível, mas só que ele é mais complicado. Basta um print, né, doutor Paulo, da tela do computador. Exatamente. E toda vez que a forma de pagamento que me é oferecida, normalmente os fornecedores oferecem formas diferentes. Entre o cartão de crédito, que é mais simples e mais rápido, e o boleto bancário, as primeiras compras, quando eu ainda não tenho um relacionamento com aquele fornecedor, e não sei se ele é fidedigno ou não, se ele é de qualidade ou não. Eu devo optar por pagamento no boleto. Porque no boleto eu perco no máximo o valor daquele pagamento que eu estou fazendo. Um pagamento por cartão de crédito, onde eu vou enviar senhas, códigos de segurança, etc. A empresa, se não for fidedigna, ela pode fazer várias vezes o desconto. Temos esse problema há muito tempo com empresas que oferecem, à distância, assinaturas em revista pelo cartão de crédito. Chega no final do ano, onde eu não contratei de novo, a empresa me manda novamente uma nova assinatura e me desconta, sem a minha autorização no cartão de crédito, porque ela tem a minha senha e tem meu código de segurança. Então, isso não são todas que fazem, mas há quem faça isso no mercado e há quem venha fazendo há muito tempo. Isso é um problema sério. Preserve os números do seu cartão de crédito, são a sua assinatura eletrônica, e priorize, até confiança naquele fornecedor, priorize os pagamentos pelo boleto. Até porque o trabalho vai ser o mesmo, o preço, o valor vai ser o mesmo, só que você vai estar mais seguro, e isso conta muito no comércio eletrônico. As empresas podem oferecer preços mais baratos, dependendo do tipo de pagamento, da forma de pagamento, se for débito automático, se for depósito em conta, se for boleto, diferente do cartão de crédito, que pode oferecer um preço maior? Não. A empresa tem que oferecer o preço do produto. O preço do produto reflete o custo que aquele produto tem para a empresa. Ponto. Ah, mas no cartão de crédito eu vendo mais barato, ou vendo mais caro porque tem o custo do cartão de crédito. Se o cartão de crédito vai alterar o custo daquele produto, a empresa não deve contratar o cartão de crédito. Ah, mas o cartão de débito me cobra tanto por cento. Não contrate o cartão de débito e ofereça preço único. Isto deve acontecer em todas as relações, inclusive, no que é muito problemático, postos de gasolina no presencial, que às vezes tem uma diferença, mas sempre que os órgãos de defesa do consumidor atestam isso, vão lá e acabam com essa ilegalidade. O que o consumidor pode fazer? É simplesmente não comprar com aquela empresa que oferece preços diferenciados dependendo da forma de pagamento? Ou ele pode recorrer a um órgão para exigir que aquilo não seja oferecido daquela forma? Ele deve denunciar aos PROCONs. Inclusive, porque como eu digo, no oferecimento do produto já há o relacionamento consumerista, a relação do consumidor. inclusive se as empresas forem estrangeiras, fora do Brasil. Fora do Brasil. Por quê? Porque uma vez que ela anuncia dentro do Brasil, ela tem que se submeter às regras brasileiras. Então, vale o Código de Defesa do Consumidor e esteja a empresa em qualquer lugar do mundo. Se ela não quer se submeter às regras do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, ela não pode, então, anunciar no Brasil. E, doutor Paulo Barradas, caso o produto não chegue à residência de quem comprou, o que fazer? Se o produto não chegou à residência de quem comprou, tem duas situações. Tem aquele produto que eu compro e o transporte é a responsabilidade da empresa. Enquanto não chegar na minha casa, a responsabilidade é da empresa. Eu, inclusive, posso estornar o valor do pago, pedir devolução, enfim. Se o transporte for por minha responsabilidade e a empresa tiver comprovação de que ela entregou para a transportadora, aí o problema vai ser meu, porque quem elegeu a transportadora fui eu. Mas aí eu tenho uma nova relação de consumo. Relação de consumo não mais de produto e agora de serviço, para a qual valem as mesmas regras do consumo para produto. E aí o meu problema passa a ser com a transportadora. E se o produto chegar danificado? Se o produto chegar danificado, o consumidor não deve receber e a transportadora devolve, entra em contato com o fornecedor que deve mandar um outro produto. Tá certo. Muito obrigada, doutor Paulo Barradas, pela sua participação mais uma vez aqui conosco. Ou você de casa, o telefone para ligar e participar aqui com a gente, você já sabe, é o 4006-9211. As universidades do Estado e Federal do Pará realizam, a partir de hoje, se prolonga até amanhã, uma série de palestras de educação financeira para indígenas das etnias Gavião e Suruí Aikewara. As aulas acontecem no campus de Marabá, da UFPA, e tratam de temas como orçamento doméstico e dívidas. A ideia é fazer um intercâmbio de saberes com comunidades tradicionais da Amazônia que precisam lidar com inflação, recessão e crise. E você acompanha ainda nesta edição cuidados para evitar micoses e infecções na pele. Comissão Episcopal para a Juventude, da CNBB, realiza encontro de jovens em Belém. Sabe a como as mangueiras chegaram à capital paraense. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando da parceria entre a Superintendência do Sistema Penitenciário, a SUZIP, e o Ministério Público Federal, que estabelece oportunidade para o uso da mão de obra carcerária. A parceria envolve mais de 20 instituições e garante oportunidade para um recomeço. Cláudio tem 65 anos. Há 5, ele trabalha aqui no Ministério Público Federal. A rotina é bem dinâmica. A minha rotina é chegar a 8 horas, ver os processos que temos lá para levar para a justiça, empilhar nos carrinhos, sair com o motorista da casa, a pessoa responsável, e entregar na justiça e pegar processos que já estão com carga preparados para cá. Cláudio é um dos internos do Sistema Penitenciário que participa do convênio firmado entre a SUZIP e instituições públicas e privadas. A importância de firmar esses convênios é a gente dar educação, promover educação e trabalho à pessoa presa. Porque no caso desses convênios de trabalho, o trabalho representa uma parte muito importante da reinserção social do indivíduo, da dignidade da pessoa, da ocupação e da qualificação. Porque a pessoa, quando é presa, a pena tem três funções. Uma delas é segregar o indivíduo da sociedade, a outra delas é fazer com que ele, estando preso, ele realmente faça uma penitência, e daí vem o nome penitenciária, que ele caia na real, como a gente fala. E a terceira, que é a mais importante, é o Estado promover a reinserção social desse indivíduo. Trabalhar, dar tratamento penal, que a gente chama para essa pessoa, fazer com que essa pessoa saia do sistema melhor do que quando ele entrou. O Ministério Público Federal é uma das instituições que abraçaram esse trabalho social. O órgão participa do convênio há 33 anos, e renovou esse compromisso, dando mais benefícios aos trabalhadores. Trata-se de um convênio de responsabilidade social. Ele visa, sobretudo, a reinserção dos apenados à sociedade, através do trabalho da atividade laboral. E aqui eles exercem atividades auxiliares, no âmbito da procuradoria das nossas duas sedes, aqui em Belém. E essa é a importância. E por esse fato de ter sido firmado entre órgãos, órgãos do Estado, ele torna-se ainda mais emblemático. Para conseguir uma oportunidade de emprego, o interno precisa atender algumas exigências. Não podem ser selecionados detentos que sejam condenados pela Justiça Federal, de primeira instância. Não podem também, com crimes que tenham cometido crimes contra a liberdade sexual, patrimônio, dentre outros. E tenham boa conduta prisional. Esses são os critérios a serem observados na seleção. A gente entendeu porque é o seguinte, não só no semiaberto, como também no monitoramento eletrônico, que é o antigo aberto, que a gente não tem mais o regime aberto, virou monitoramento eletrônico. E também a prisão domiciliar. Porque, na verdade, a pessoa está em casa, mas está ainda cumprindo uma pena. Ela foi para uma prisão domiciliar por vários motivos. Até motivo disso, geralmente é motivo de saúde também. A pessoa não tem condição de ficar presa ou ficar no regime semiaberto numa penitenciária pela questão da saúde. Então essas pessoas ainda estão cumprindo uma pena. Pela experiência do Ministério Público Federal, a iniciativa dá certo e apresenta bons resultados. Esses colaboradores no cárcere estão recolhidos. Aqui eles são acolhidos pela família do Ministério Público Federal e a experiência, como eu falei, é de sucesso. Eles recebem um tratamento respeitoso, digno, humanizado. E conseguem desenvolver felizes as suas atividades, essas atividades auxiliares de contínuo, limpeza. E isso é uma parceria próspera. A vantagem para a empresa. A empresa não tem, como não gera nenhum tipo de vínculo entre o indivíduo e a empresa, o vínculo que existe entre a empresa e a SUSIP, então é regido pela lei de execução penal. Na lei de execução penal diz que o mínimo que se paga para uma pessoa lá no trabalho desse são três, quatro do salário mínimo e o único encargo é o recolhimento de 11% do INSS. Então, a empresa não recolhe uma parte do salário, que deveria ter o salário mínimo, então não tem PIS, COFINS, uma série de impostos de taxas que a empresa pagaria por uma contratação pela SLT. Hoje, Cláudio cumpre prisão domiciliar. A oportunidade mudou o seu pensamento e sua vida. Quando você se propõe a fazer algo que beneficie não só você, como ajuda também, alavanca a sociedade, ajuda de uma maneira... Eu estou aqui, mas eu tenho certeza que eu estou produzindo junto com a turma aí. Quem trabalha com ele reconhece a importância da oportunidade. No entanto, é mais que isso. Reconhece a importância dele para a instituição. Se não fosse ele, seria assim, meio complicado, porque assim, ele é uma pessoa de muita confiança e ajuda muito, muito nós. E ele tem, assim, muito interesse. Uma pessoa muito, muito dinâmica. Ele toma, tem atitudes, entendeu? A SUZIP tem 22 convênios firmados com instituições públicas, como o Ministério Público Federal e instituições privadas. Através desses convênios, 444 pessoas internas do sistema penitenciário estão trabalhando. E o objetivo desses convênios é que, através desse trabalho, aconteça a valorização do ser humano. Ah, mudou. Primeiro que as pessoas são pessoas doces, são pessoas cativas. O incentivo é muito grande. Eu fico emocionado porque são coisas assim que... Só você ter muita força de vontade, né? E determinação para segurar, para ser altivo, né? Querer, de fato. Porque eu digo sempre para as pessoas que me inquirem, né? Que eu jamais fui uma pessoa de má índole. O que aconteceu comigo? Pode acontecer com qualquer pessoa. Mas encontrei nesta casa aqui, amigos, irmãos, né? Pessoas assim que... Eu tenho tudo aqui. É mais que uma família. E você pode enviar perguntas para os nossos entrevistados ou sugerir temas para as nossas reportagens e entrevistas pelo WhatsApp 988-14-1491. E agora vamos falar sobre a abertura do Segundo Encontro Nacional de Jovens que acontece aqui em Belém. O evento é promovido pela Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB. Com o tema, saíamos para anunciar a vida de Jesus Cristo inspirado na exortação apostólica do Papa Francisco, 200 jovens de todo o país vieram até Belém para participar do Segundo Encontro Nacional de Jovens. Um encontro marcado pelas virtudes da fé, caridade e esperança dos diferentes carismas. Esse encontro, ele tem a finalidade, o objetivo de unir os movimentos e as novas comunidades de todo o nosso Brasil, que são diversos, né? E nós, dos movimentos e as novas comunidades, decidimos, junto com a Comissão, fazer esse encontro, o Segundo Encontro Nacional, aqui em Belém, justamente para unir essas duas forças da evangelização do nosso Brasil, da juventude, da nossa Igreja Católica. O Papa, após a Jornada Mundial da Juventude, pediu que a Igreja tivesse esse olhar para a Amazonas. Inclusive, esse ano, o Papa lançou a encíclica Laudato Si, que também nos leva a um olhar sobre a ecologia, sobre a natureza, que é muito importante. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, né? Com a exploração da terra, da madeira, de tudo aquilo que dá a obra de Deus, né? Então, queremos também dar um olhar especial, que os jovens tenham esse olhar especial a tudo que Deus criou, né? Aqui é o berço, eu penso eu, que é o berço da humanidade, o berço da vida, né? Então, por isso também, esse objetivo desse encontro ser realizado aqui. A abertura aconteceu com uma celebração eucarística presidida por Dom Wilson Basso, bispo de Caxias, no estado do Maranhão, e presidente da Comissão Episcopal para a Juventude. A Igreja Católica no Brasil, pelas suas diretrizes, diz que uma igreja sem jovens é uma igreja sem presente e sem futuro. Nós acreditamos muito nesse encontro que reúne jovens dos movimentos e novas comunidades do nosso país, para que essa juventude possa assumir o seu papel na igreja e na sociedade e ser essa presença viva de uma igreja missionária no mundo de hoje. O momento contou com a presença de todos os participantes do evento, que estão ansiosos para os seis dias de encontro. A expectativa é grande, né? É sempre um aprendizado, troca de experiências muito grande, várias culturas diferentes, várias comunidades diferentes, é sempre muito enriquecedor. A expectativa está grande, porque é a primeira vez a nossa participação aqui em Belém, representando o Médio de Manaus, que há um ano está retornando com as suas atividades. O Médio tem uma expressão muito grande no norte e nordeste do país, então para a gente a expectativa está muito grande, porque a gente vem trocar experiências e fortalecer também a evangelização da nossa igreja. A Arquidiocese de Belém se sente grata por receber o encontro dessa proporção. A Arquidiocese de Belém se alegra muito em receber este segundo encontro de movimentos e comunidades que trabalham com a juventude. Hoje a Santa Missa é presidida por Dom Wilson, que é o presidente da Comissão Episcopal para a Juventude. A presença de tantas expressões de trabalho com a juventude aqui em nossa Arquidiocese, durante esses dias, até o próximo domingo, nos dá uma grande alegria. É claro, reforça o nosso trabalho com a juventude e nós também nos orgulhamos santamente de contribuir para que o Brasil inteiro trabalhe cada vez mais e melhor na evangelização da juventude. Sejam todos muito bem-vindos essas pessoas que vieram de tantas partes do Brasil. Bispos e sacerdotes de outros estados também vieram para o encontro em Belém. É uma alegria grande estarmos aqui participando desse encontro de todos os jovens dos movimentos, das novas comunidades. Nós somos de um movimento e eu tenho a responsabilidade de servir aos jovens da juventude masculina do movimento de châncita. E estou muito feliz com a oportunidade de conhecer a igreja de Belém do Pará, essa Arquidiocese. E não só isso, mas estar reunido também com a juventude de todo o Brasil que vem para cá nesses dias. Após a Santa Missa, houve a Noite Paraense, um momento cultural que animou a noite dos participantes. Estão abertas as inscrições para o cursinho pré-vestibular solidário da Universidade Federal de Roraima. 100 vagas estão disponibilizadas para alunos de baixa renda, 50 para o turno da tarde e mais 50 para a noite. Caroline Guimarães tem mais informações. Podem se inscrever candidatos que comprovem renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que tenham estudado todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola particular da rede privada de Boa Vista. É importante lembrar que as inscrições seguem até o dia 28 de julho no horário de 9 às 11 horas e de 14 às 17 horas. Devem ser feitas na coordenação de extensão que fica no campus de Paricarana. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Receita Federal libera hoje o crédito bancário referente ao segundo lote multiexercício de restituição de imposto de renda à pessoa física de 2015 para 3.800 contribuintes de Santarém que compreende 28 municípios. E de acordo com o órgão, o valor total a ser liberado será de mais de 5 milhões. O segundo lote multiexercício de restituição contempla os exercícios de 2010 a 2015 em todo o Brasil. E vamos voltar a falar sobre o período de férias. Para garantia de férias com tranquilidade é preciso ter cuidado na hora de ir para a praia. Nesse período, o contato com areia e outros detritos podem causar micoses e infecções na pele. Água, areia e sol. Essa parece a combinação perfeita para o mês de julho. No entanto, esses são elementos que merecem atenção porque podem provocar infecções de diversas formas. Nós lembraríamos aqui que as areias elas podem ser fontes de algumas doenças infecciosas, as bactérias, os cogumelos e alguns parasitos que podem também atingir o indivíduo. Eu lembrarei aqui, no caso, por exemplo, a chamada larva migrans, bicho de areia. Essa é uma afecção extremamente frequente. A contaminação se dá através das fezes, principalmente de cães e gatos, que depositam na areia, no caso também na terra, etc. E o indivíduo pisando, sentando, deitando em cima na areia contaminada, entra a larva e fica andando na pele do indivíduo, assim, com muito prurido, com muita coceira, essa é uma afecção. São muitos os sinais no corpo. Coceiras, mal-estar, erupções na pele. Quando esses sintomas aparecem, o ideal é logo procurar um médico. Por exemplo, as infecções de bactérias, todas elas, as micoses, as infecções bacterianas, e a larva migras, precisam de uma orientação médica porque, às vezes, você faz uma medicação errada. Por exemplo, o antibiótico, ele tem que ser específico para determinado jevem. Tem que ter uma dosagem correta, tem que ter um tempo correto, de maneira que isso realmente fica difícil. É procurar um local onde haja um atendimento de saúde que aí alguém pode orientar. Sem a medicação adequada ou tratamento imediato, é possível que essas doenças provoquem graves consequências. As consequências são diversas. E a gente tem visto muito isso. Por exemplo, a larva migras, a coceira, o prurido, é tão intenso que, às vezes, a gente vê aqui que o indivíduo, por exemplo, na costa, ele vai para a parede, se coça na parede, pega qualquer objeto que tem para a parede. Então, a coceira é tão intensa que o indivíduo, ele tem que procurar um. Ele mesmo vai à procura para poder curar. E a cura é relativamente fácil. Existe um remédio oral, um remédio local, você elimina, de maneira que esse é uma consequência. Em relação às micoses e às bactérias, é um problema sério porque, se você não tomar umas providências, essas duas afecções cronificam. Pontos de moto-taxistas regularizados aqui de Belém começaram a receber sinalização da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana. O objetivo da ação é garantir maior organização do serviço de transporte na capital e maior segurança para os usuários. Os principais pontos a serem sinalizados são localizados na Travessa Padre Eutíquio, Avenida Alcindo Cacela, Rua Engenheiro Fernando Guilhom, Rua dos Parequis, Avenida Gentil Bittencourt, Avenida Perimentral, Rua São Clemente, Estrada do Tapanã, Conjunto Panorama 21, Passagem Alacide Nunes, Travessa Berredos e Avenida Augusto Montenegro. Outros locais ainda serão sinalizados. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Música Em São Miguel do Guamá, no Pará, o clima será encoberto com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima 33. Na cidade de Altamira, também no Pará, o sol predomina durante o dia inteiro. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima em 31. E em Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso, o dia oscila entre nublado e parcialmente nublado. A temperatura mínima fica em 20 graus e a máxima pode chegar a 32. Música Mais uma opção para quem fica em Belém. A Universidade Federal do Pará realiza até o dia 31 de julho visitas monitoradas ao sítio arqueológico Murutuku, local onde estão as ruínas de um dos mais importantes engênios de cana-de-açúcar da Amazônia. Carolina Guimarães tem mais informações. A ação faz parte do projeto Sítio Escola Engenho do Murutuku desenvolvido pelo programa de pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal do Pará. O sítio arqueológico está localizado no bairro do Curio Altinga aqui em Belém e também foi tombado pelo IFAM em 1981. Abriga ruínas do engenho que podem ser visitadas até o dia 31 de julho no horário de 9h30 às 11h30 da manhã. As visitas são agendadas pelo endereço sitioscolamurutuku arroba gmail.com e são uma excelente opção de lazer para quem vai ficar aqui em Belém nesse mês de julho. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Em tempo de férias Belém fica esvaziada e com esse cenário é possível perceber a bela paisagem urbana inserida na capital paraense. Monumentos, prédios históricos, rios, arborização. E quando se fala em arborização Belém é conhecida como a cidade das mangueiras. As árvores amenizam o clima, fornecem alimento e enfeitam as ruas da capital paraense. Nesta reportagem e com um olhar mais atento sobre a cidade, saiba como essas árvores chegaram a Belém e se constituíram como uma das identidades da cidade. A sombra de suas folhas e galhos caminham milhares de pessoas todos os dias. No tempo certo, seus frutos servem de alimento e lambuzam as bocas e as mãos de muita gente no jeito gostoso de comer manga. E como se já não bastasse, elas se enraizaram e fazem parte da identidade da capital paraense. Hoje, não há como pensar Belém sem falar a cidade das mangueiras. Mas até aqui, elas traçaram um longo caminho. Saíram da Ásia no século XVI, período das grandes navegações, até chegarem à América. Uma dessas versões é a dos padres jesuítas que haviam plantado esse tipo específico de mangueira e vai crescer até mais ou menos oito metros nas suas fazendas. O outro momento que eu acho que é bastante interessante é de um arquiteto que é muito celebrado, que é o Antônio Lange, que também é naturalista. E ele vai plantar e vai trazer essa mangueira não dos arredores de Belém, mas para o centro, para fazer um processo de arborização. As mangueiras são apenas uma das muitas espécies de árvores frutíferas que chegaram por essas bandas. E o título Cidade das Mangueiras não nasceu das bocas dos belemenses. No final do século XIX, os viajantes se espantaram ao ver uma cidade tão arborizada e passaram a chamar Belém de Cidade das Mangueiras. O apelido pegou. No final do século XIX, através do intendente Antônio Lemos, essa plantação foi mais extensa. Nós estamos aqui na antiga 15 de agosto, hoje o Presidente Vargas e ela é toda coberta de mangueira. Mas a primeira área não é aqui na Presidente Vargas, é na Avenida Nazaré. Foi aqui na Avenida Nazaré que começou a primeira plantação de mangueiras. Uma das versões aceitas por historiadores é de que ela começou por causa do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Como era tarde e com o tempo quente, as árvores foram plantadas para proteger os romeiros. Eu acho que essas mangueiras fazem parte de uma identidade paraense, de uma identidade de quem mora em Belém do Pará. Embora as árvores não sejam natural da Amazônia. Essas árvores são originárias da Ásia, em especial de uma região do Ceilão. Um título abraçado pelos belemenses que falam com orgulho de suas mangueiras. Ah, eu acho a beleza de Belém. Cartão postal. Eu acho que tiraria a beleza se tirassem as mangueiras. A sombra é a coisa mais linda que nós temos aqui. A beleza está na sombra, no fruto, no tamanho. São cerca de 8 metros de altura. E olha que elas ainda são pequenas aqui. As mangueiras alcançam 40 metros. Em Belém, a disposição delas nas ruas formam túneis exuberantes. Sim, esse planejamento é botânico, e isso é muito interessante. Uma mangueira é extremamente frondosa, você planta uma na frente da outra, em determinado momento do dia, em especial de 10 às 4, nós estamos protegidos do sol. Isso que as pessoas falam do túnel das mangueiras. É o que é belíssimo, né? Você está protegido do sol, como também está graciado por uma vista muito bonita. Seu Paulo é taxista há 30 anos. As mangas que tanto servem de alimentos já causaram alguns aborrecimentos mínimos diante dos benefícios. Se me perguntasse se teria que tirar as árvores ou não, é claro que eu diria que não. Além da beleza, sombra, e é uma... é cultural de Belém, né? E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens, ligue para a central de atendimento no número 4006-9211 ou envie mensagens pelo WhatsApp 988-1414-191. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti